Oi, sejam bem-vindos ao canal Testando e Aprendendo, meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou testar este hidratante para os pés Isdin Uriadin Podos Gel Oil com 10% de orelha Promete resultados visíveis em 3 dias Aqui estão as suas áreas de atuação, calosidades, pele espessa, calos, pele áspera, descamação, sinais de ressecamento Comprei nesse pack promocional em que eu ganhei uma loção hidratante Uriadin Loção 10 com 100ml Nesse vídeo eu vou testar apenas o hidratante para os pés Na parte traseira da caixa mais informações sobre ambos os produtos Aqui na lateral da caixa um demonstrativo de resultados com duas aplicações ao dia Reduz os sinais de ressecamento devido aos componentes revitalizantes Alantoine e Panthenol e seu emoliente Manteiga de Carité Reduz as perezas, rolosidades e espessamento da pele pela ação esfoliante do ácido lático e Bacillus Ferment Hidrata intensamente A ureia Islin retém água e fornece um nível ótimo de hidratação Eficaz é demonstrado após o terceiro dia de uso Inovadora textura Gel Oil Emulsão de textura Gel Oil refrescante de rápida absorção Que facilita o uso diário e maximiza a eficácia do produto Uso contínuo evita a recorrência do ressecamento Testado dermatologicamente por podólogos Percentual de voluntários com melhora significativa do ressecamento nos calcanhares E sobre a loção hidratante que vem de brinde eu vou falar num vídeo separado Modo de uso é aplicar duas vezes ao dia sobre a pele limpa e seca Principalmente nas regiões mais ressecadas e ásperas Manter o uso uma vez ao dia para evitar a recorrência do quadro Aqui a lista de ingredientes Meu pé esquerdo antes da aplicação no dia 31 de março Essa é a bela minha Aí o pé direito Aí a primeira aplicação do produto Eu não tinha certeza da quantidade para colocar O bico pregador é bem fininho Então vou botando um pouquinho Então eu decidi espalhar primeiro essa quantidade Aí se não fosse suficiente eu colocaria mais Eu espalhei bem ali no calcanhar Que é onde tem mais asperes e rachaduras Ele tem a textura bem leve e oleosa Eu resolvi colocar um pouco mais ali na parte da frente Perto dos dedos que eu achei que faltou produto para aquela parte Então eu botei mais um pouquinho e espalhei naquela parte ali Pode notar que o pé fica com bastante brilho Porque realmente o creme é levemente oleoso Mas absorve bem rápido Depois que seca a gente não sente mais essa oleosidade Agora a aplicação no pé direito Se eu não estou enganada Eu gravei isso aí Agora eu estou gravando o áudio por cima Mas pelo que eu estou enxergando Esse aí é o pé direito Antes tinha sido o esquerdo Então botei uma quantidade maior Porque eu já tinha visto ali qual era a quantidade necessária E aí fui espalhando no pé todo Aí foi a quantidade perfeita Olha como o pé fica brilhando Esse meado é da Bela Que é participada da gravação do áudio Colcanhar bem de perto E é o resultado final no dia de hoje No pé esquerdo e no pé direito No pé direito eu mostrei antes de espalhar o produto E depois de espalhar o produto também Uma imagem vale mais do que mil palavras E vocês viram aí o antes e o depois O estado em que estavam os meus pés no dia 31 de março Quando eu apliquei esse produto pela primeira vez E como eles estão hoje no dia 25 de abril Acredito que vocês conseguiram perceber nitidamente Que o produto conseguiu cicatrizar aquelas rachaduras Que tinham nos meus pés No pé esquerdo ficou bem lisinho No pé direito ainda tem um pouquinho de aspereza ali Bem de leve Mas eu tenho certeza que ao continuar o uso do produto Ele vai ficar tão lisinho quanto o pé esquerdo Verdade seja dita que durante esses 25 dias em que eu fiz uso do creme Eu lixei os pés duas vezes usando essa lixa aqui Então realmente eu dei uma ajudinha ali A retirar as células mortas E as calosidades que tinham nos meus calcanhares Mas se eu só tivesse usado a lixa e não tivesse usado o creme Com certeza não teria ficado com a pele tão lisinha e hidratada como ficou Porque a lixa ela dá um efeito rebote No primeiro momento ela ajuda a retirar o excesso de pele Que tem ali nos calcanhares Mas depois ela causa Mas depois ela acaba causando um ressecamento E é nesse momento que a gente precisa vir com hidratante para os pés E eu já testei várias marcas de cremes para os pés E nenhum foi tão bom quanto esse Então o produto está mega ultra aprovado Se eu não me engano eu paguei 69,90 por aquele pack promocional Então ele é bem mais caro que outros cremes para pés Que eu já testei no passado Que ficavam ali na faixa de 20, 30 reais Mas ele realmente vale cada centavo Ele realmente valeu o investimento Porque eu vi o resultado Eu fico muito feliz quando isso acontece Porque quem acompanha o canal há mais tempo sabe que a maioria dos produtos que eu testo aqui Que demoram meses para dar resultado Geralmente acabam não dando resultado nenhum Ou o máximo que fazem é hidratar E esse realmente conseguiu regenerar a pele dos meus pés Ele realmente conseguiu cicatrizar aquelas rachaduras que tinham nos meus calcanhares A pele ficou muito lisinha, muito hidratada Então realmente vale a pena o investimento E quando acabar esse tubinho Eu com certeza vou comprar outro Porque é um produto que vale o quanto custa Então era isso gente, fiquei muito feliz com o resultado Vou continuar utilizando o produto E quando terminar vou comprar outro Porque eu vi que realmente ele dá resultado Não estou sendo patrocinada pela marca A marca nem sabe que eu existo Eu realmente comprei com o meu dinheiro para experimentar Porque eu já tinha experimentado outros E não tinha conseguido tirar aquelas rachaduras ali Dos meus calcanhares Então eu resolvi investir um pouco mais Para ver se dava resultado E felizmente deu resultado Então produto aprovadíssimo Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar o like Se ainda não foram inscritos no canal Convido a que vocês se inscrevam no canal Nos vemos no próximo vídeo E tchau E tchau E tchau